Deputada Senar de Virzínia Anabelo, a preocupação na plenária relaciona o Conselho-Ministro Extraordinário e a Laurence-Nolicen Lima Fulangli, onde aprova o Projeto-Resolução-Governo União, onde impõe cerca sanitária e da município Bobonaro, Covalima, no Mós-Raiuá. Deputada bancária da oposição explica, decreto-presidente-república aplica a Estado de Emergência e o Território Nacional, mas o Projeto-Resolução-Governo União aplica o lockdown no município Roa, inclui o Raioá. No Mós-Raiuá, até o lockdown no município Roa. Agora, é do presidente. Hálo, Estado de Emergência, Berlaco, Território Toma, Mãe-Bé Barrua, Itabocida foi em forte decisão, Conselho-Ministro foi em forte decisão, e a Laurence-Nolicen Lima Fulangli. Agora, a situação, a escola, a cidade ainda tem que resolver. E a Bela-Russa, a condição ainda não colocou, não é? Não é? Tem que ir a dar uma decisão ainda, a situação agora da Daukni e do Bobonaro e do município Roa. Ministro da Educação e da Aventude e do Desporto, Armindo Maia, clarifica o governo se dá a fute decisão, ator a suspensão do processo de aprendizagem e a escola será. Tamba precisa, ralou discussão e aconselho o ministro. Em princípio, a minha suspensão. Foi em Daukni, da Bela-Russa, a escola básica, a Bela-Russa, a minha casa, acontece. A minha, também, se a sua suspensão, acontece transmissão, então a minha suspensão durante a Rua, 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 a Rua. É. Não sei o quê, então, pronto, a minha, temporariamente, a minha escola será, uma carica afetada, a minha suspensão, e a minha, a Rua, 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 a Rua. O objetivo do governo impõe cerca sanitária atual com a tela de saúde pública à população não impede a querença e a transmissão comunitária com o coronavírus-fônio e a território nacional. O projeto de resolução do governo Nidane, anessando o bando da deslocação Sira entre o município de Sira Né e o município de Sira-Sealoc. Resolução do governo Nidane produz efeito Sira e a loronto Irmai, banindo a publicação no termina e atuco-se no seguida minuto no município e a loronto Irmai Março, que na riva-murra, ruas-murra seguida. Celestina Teles e Lugaiu, Jemen.